Tamo na Geek Games, porra! Vai, Danleza, vai tomar no cu! Tô aqui com o Matheus Piroca na câmera, né, Matheus? Eu mesmo! Pô, Danleza tá trabalhando aí, fazendo outras coisas. Os caras são ocupados pra caralho, trabalham muito. É verdade? Tá aberto, muito trabalho. Tu tá afirmando só pra porra, só por afirmar, tu não entende porra nenhuma disso? Ih, te ofendi. Caraca, mano. Ofendi o cara aqui do nada. Que jogo é esse aí, cara? Esse aí é o The King of Fight. The King of Fight? Eu sou fã dessa porra. Bota a Atena pra mim aí. Bota a Atena pra mim aí. Aqui, calma aí. Ih, filho. Comigo não tem isso não, garoto. Mostra aí, Matheus Piroca. É, moleque! Ganhei. Caralho, acabou a ficha? Não tem ficha mais não? Não, tem não. Caralho, acabou com a ficha. Acabou a ficha do moleque, essa porra é cara, mano. É o mesmo tempo que se foda, né? Alegria! Teco, teco, teco do Birudinho, só tem que andar lá. Oi, perdão. Rodou? O meu câmera não fala se rodou, se não rodou. Ah, agora rodou, né? É um engraçadinho, né? É um filho da puta, não é? Fala aí. É, meu irmão. Tá dizendo? Deve ser, né? Aí. Tu também é. Saí na selfie aqui do pessoal. Desculpa aí. Perdi a linha. Dá o 18h30 no telhado, o que você faz? Oi? O que é isso? Vamos abordar esse filho da puta aqui. Como é que é a sensação de não fazer nada? Ó. Ih. É o meu público? É o teu público. É o meu público? É, é. Vai tomar no cu. Tô com um cara muito especial que eu não conheço. Logo, ele não é tão especial assim. Uma pergunta que eu tenho pra você. Ah, vai dar o controle do Playstation. Sim. Aí, beleza. É. Aí, pergunta não sei o que, Xbox. Ah, botão pra caralho. Y, X, Z. Caralho. Boom. Especial. Play. Blow. Deu uma merda do caralho. O que que você faz? Cara, reset. Como é que é aquele, aquele de quadradinho? Minecraft. Joga Minecraft? Minha irmã joga. Dez anos. Puta. Porque tem cara que joga Minecraft, cara. Eu jogo LOL. Que porra, que é viado pra caralho. Ih. Que porra é essa? Quem joga LOL é viado, cara? Eu jogo LOL, cara. O cara veio vestido de... O que que é isso aí? É boneco? Caralho. 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 A boneco viagem. Cabelinho dele. Caralho. Baneirinho. A feira tá de parabéns. Não pode botar a mão não. Segurança veio. Segurança veio. Eu tô tendo uma parada cardio-respiratória. Eu tô tendo uma parada cardio-respiratória. Tão aqui ainda disseram pra mim que esse aqui é o cara mais forte no mundo nerd. Qual que é o preço pra ficar desse tamanho aí, cara? Menos uma bola, um câncer e o pau não sobe. Vem cá. Como é que foi vencer o Majin Buu, aquela porra toda, a Genki Dama, os caralho? Rapaz, foi difícil, hein? Mas agora tá muito mais complicado. Agora a gente tá em... Tô aqui com a Zelda. Não. Tá uma alegria. Zelda não, meu amigo. Que que foi? Não é Zelda? Não. Cês não me passaram o que é Zelda essa porra aqui, cara? Eu sou o Link. Link? É do Nintendo? É do Nintendo. Eu vou te pedir um favor, cara. Eu sou muito fã de Zelda e eu gosto quando o Link dá aquele ataque giratório. que ele faz assim... Aí eu queria que você desse ele pro meu público. Acho que a galera merece. Vou tentar. Vai lá. Tentar, tentar. Ficou ridículo, ficou ridículo. Imagina. Mas beleza. Vai lá, vai lá. Revê as coisas na tua vida que tu faz. Homem-Aranha é viado! Homem-Aranha é viado! Homem-Aranha é viado! Homem-Aranha é viado! Homem-Aranha é sem peru! O 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 більpto não tem brudinho. MADEMFECRA! A CIDADE NO BRASIL